Acompanhamento, cupom. Acompanhamento no sentido DP positivo. 011 no acompanhamento do veículo. Vai bater, vai bater, vai bater, bateu, 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 bateu. Parou, Joe, parou, parou, parou. Parou, parou, perdeu, perdeu. Perdeu. Perdeu, Joe, parou, parou. Tira, 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 cautela, hein. Mas é a bordagem, 12. Bordagem. Nossa, tem os mitos. Já era, já era. Copom, veículo recuperado aí, indivíduo morto. É que eu chamo guincho? Positivo. Positivo. Aguarda na 043 a entrar aí em QAP, QRV. Tô entrando, enquanto isso eu vou dar um mijão já. Entrando aí pra 011, um suspeito que tá traficando drogas aí. Encostar aí com o cautela no QPH positivo. Tch. 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 é a rocan tá vindo aí né é 043 necessita aí um convite positivo manda aí já estive ali na frente vão parar para a viatura aqui ó os caras ali na na rua e só crachinho opa correu correu este correu correu a mulher correu e de vida armada armado a mulher de rosa subiu a rocan pudei lá pega a mulher de rosa tá vindo tá vindo tá descendo copo um indivíduo baleado outro tá evadindo ó a mulher caiu no chão e possui opa arma arma tombou boa TKS aí um um belo serviço da equipe aí ó rocan e força tática aonde o 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 avenida quebrou os direitos quebrou os direitos com um ao deniside bairro alden city acompanhamento acompanhamento a equipe 011 está acompanhando um veículo produto de furto que é sério eu quero só ver na hora que os outros veem isso no vídeo me manda um convite para mim por gentileza vou tirar não viu rafael manda o sistema manda o sistema não quero mais devia estar dando voltas no quarto bateu na rocão bateu na rocão meu deus é muito gay junto e não dá certo vou assistir o vídeo do leco já voltei vai lá vai lá deixa like tá querida deixa like que a força tática por conseguir entrar não é meu não era do rafael isso entrando na categoria travesti peraí chega milhão a cautela que pode ter alguém armado em se quer rio em aí para a viatura na rua e ó aí nós vamos a pé para não ter risco aí tá até o tiro 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 lá na frente e cuidado se viu em ele tava trocando tiro com alguém dentro do casarão é você né que pediu o convite o negócio saiu voando o negócio velho se viu ele tava com foguete velho saiu voando aqui ó caramba velho casarão em e vê o que é rx aí positivo renan e aí caixão preto aí já era opa calmo aí em calmo vaza todo mundo para fora vai em cima deixei minha vtr vtr tá aqui ó avistei já ela e aí ae joe vaza bora 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 tiozinho elastômero aí a mão ml para os mesmos aqui ou deixe quieto convida joelho por favor ae convidei posição 3 e caiu foi isso me vê aí renan chegou chegou adiantar entrar de novo estive puxa aqui ó reto aqui ó pra frente onde nós estava pode virar as direita aí vamos reto aqui ó vira as próximas direita ali vamo ver parece que tem uma mulher com uma faca na via dá uma checada na próxima lá na frente cê esquerda ae e que decidi str것도 não é que né está muito ruim já tem uma mulher de preto isso vou abordar bode a cabeça na cabeça a barulho o cara não tem nada que não vai ser a sua bagulha mulher agora ela falou renato o pão a senhora abordada aí pela equipe aparentemente é nilco a informação aí o caio dá uma geral nela aí enquanto o leco vem eu vou estacionar a barca aqui encontrei nada não mesmo tá limpo nil né passar aqui o copom o pão é o indivíduo foi abordado aí no qth da praia é nil não tem nenhuma faca foi liberado mesmo que guarda aí o é um vincent sabe qual carro que é esse não conheço não o o o o o o o o O que você vai cair pra nós, hein? Lá na frente, lá, ó. Dando o Pinote? Dando o Pinote, dando o Pinote. Aqui, ó. Olha lá, nossa! Nossa! Nossa, quase atropelou os cidadãos. Não é bom não, né? Se tiver algum inocente ali dentro, nós já... Porta-malas, alguma coisa. Talvez é sequestro. Vamos tentar abordar e ver. Vou pôr um acompanhamento, Vincent, pela Auden City. Indivíduo se recusando aí à ordem de parada. Vai bater, vai bater, vai bater. Caramba, velho! Tua convite, hein? Enviado aí. É esse Acompanhamento, hein Passando no QTH do hospital Da terceira CIA Vai pegar a rodovia, hein Subiu a rodovia Sentido Industrial Park Pinotão louco, hein, Caio Tá se recusando a parar Faz assim Isso Fecha, fecha, fecha Fila da mãe vai dar ré, velho Parou, Joe Parou Pega, pega, pega Nossa, velho Tira a lida Aí, ó E agredir você aí, ó Pelas costas Você tava armado? Não, mas ele fez Gesto de dar soco aí Dar soco na direção Passar aqui Boa Pegamos o carro recuperado Vou manobrar o carro aqui Você manobra ele aí? Manobra, vou puxar a documentação Abre as portas dele aí Show Copom indivíduo baleado aí Mandar uma ambulância Do QTH O veículo já tá abordado Tem outro carro abandonado aqui Acho que foi na hora que deu o tiro, né Final de tiroteiro Peraí, vou abrir Vou abrir o porta-mala Ou você dá uma checada aí No porta-mala Dá aquela vasculhada padrão, né O 023 tá retomando o patrulhamento aí Que é sério Positivo Pode já vir aqui pra Positivo Pegar, sumir a barca Outra barca aí Parece que essa placa aqui é modificada A placa? É Ah, é Peraí, vou checar lá É radiando o copom Checa lá Oi Steve O copom é radiou aí Que essa placa aí Tá batendo com o futo preto Então a placa aí É realmente adulterada aí Esse carro aqui é um Qual que é o nome desse carro mesmo? É um Vincent Vincent, né Positivo Vou Chamar o guincho aí Positivo Depois nós vamos checar pelo chassi aí Certinho Pra ver Realmente o Emplacamento desse carro E quem é o dono Pra tá devolvendo aí A barca aí chegou aí A outra É Steve Só acionar o guincho aí Nossa Nossa Véi Nossa Acidente ali Feio Caramba Ó a moto da mulher Onde voa Puxar o Aí ó Que está ali em cima Ali ó Steve Passou perto Vem aqui na frente Aqui, Caio O leque Tá na outra VT Chega um pouquinho Pra frente Achei Ele é pra de novo Ele é Uber Aí O copo O copo é O copo é Rádio Um assalto aí Pra As equipes Deslocal O copo jogou na rede Jogou na rede Jogou na rede Acabou de irradiar Aqui Tá aqui no Rodoanel Subindo aqui Chega na contramão Opa Tiro 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 Que no Rodoanel Steve Ali 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 Correndo 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 Pega 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 Lá Vai 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 Boa Parou Parou Armada Correndo Correndo Ai Ai Ia Matando No Caio A mulher Na hora Estava na frente Depois foi para trás Estava na frente Vou ver se tem alguém Aqui Porque normalmente Estão em dois Opa Tem uma parada Ali Tem uma pessoa suspeita Aqui Polícia Correndo Correndo Nossa Subcionada Põe Eu Lá Não O Táxi Pinoteou Né Vou puxar A barca Lá Cai Positivo Mais a minha Também É Dispõe Ai Da Equipe Zero Onze Ai Que Que RV Da Equipe Do Leco Positivo Anda Pra frente Não dá Pra ligar O Giroflex Bogou Tudo A minha Também Tá Assim Olha Olha Onde Onde Tive Aqui 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 Esse Daqui Tá 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 caído Aqui Ó Tá Bordado Aqui Pega o Romeo Golf Dela Que Eu Vou Checar Lá No Copom Tio É New Tô Chico Bora retomar Aí Tá Choco Retomando Patrulha Normal Que É PQRV Estilo Fica Atento Aí O Ferroce Acabou De Ser Roubado Nessa Área Aqui Opa O Copom Erradiou Que Tá Na Rodovia Rodovia Nós Tem Acesso Ali Na Frente Você Mandar O Convite Você Manda Lá Cai Eu Mando Tem Acesso Por Aqui Né Rodovia Pegar Na Contramão Mesmo Lá Na Frente Lá Steve Copom É Equipe Tá No Visual Do Ferroce Produto De Roubo Tá Pinoteando Sentido Industrial Park Positivo Que Estive Ó Desceu Desceu Sentido Industrial Park Mesmo Ali Opa Opa Pega Estilo Bem Na Porta Feito Feito Roubado Em Desce Desce Ladrão Perdeu 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 Desce Desce Perdeu De Cuidado Estive Ladrão OXE Tá Fugindo Eu sei que você tem o fogo em você, então vamos ver! Posso ver alguma forma de identificação por favor? Puxa aí pelo radinho mesmo pra ver se tem passagem. Nasceu 85, nenhuma passagem. Nenhuma? Então acho que é a primeira, então. O indivíduo tá na mão, vamos conduzir ele até ADP. Você conduz o veículo que é tomado de furto ali? Positivo, vou conduzir. Na mão é nóia mesmo. Nóia não dá muito BO pra nós não. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já é uma ADP já, Steven. Mas vamos deixar no presídio mesmo, né? Positivo, vamos deixar por aqui. Tô em estacionamento ali, Steven. Se quiser deixar o carro ali, eu vou deixar ele já... Vou estacionar o carro aqui. Ladrão aqui já. Vamos retomar o treinamento aí, que é a PKRV. Bora. E assim nós... Deixamos o indivíduo detido. E agora... Só aguardar... Vamos aguardar a chegada da outra viatura aí. Apresentar aí a ocorrência. Tchau, tchau.